A novinha me falou que ela é profissional A novinha me falou que ela é profissional Quando o som DJ sabe, é estouro, fé é louco, cachoeira Ela sentou, ela parou, ela sentou, ela parou Ela ficou por cima do lalau Ela sentou, ela parou, ela ficou por cima do lalau Ela sentou, ela parou, ela ficou por cima do lalau Ela ficou por cima do lalau Na hora de mamar meu, me deixa na ponta do pé Eu falei assim novinha, tu é experiente Eu falei assim novinha, tu é experiente Ela sentou, ela quicou, com a perereca aqui na nossa frente Ela sentou, ela quicou, com a perereca aqui na nossa frente Com a perereca aqui na nossa frente Com a perereca aqui na nossa frente A novinha me falou que ela é profissional Mulher profissional Ela sentou, ela parou Ela sentou, ela parou Ela ficou por cima do lalau Ela sentou, ela parou Ela ficou por cima do lalau Ela sentou, ela parou Ela ficou por cima do lalau Na hora de mamar meu Me deixar na puta do pé Eu falei assim, novinha, tu é experiente Eu falei assim, novinha, tu é experiente Ela sentou, ela parou Com a perereca aqui na nossa frente Ela sentou, ela parou Com a perereca aqui na nossa frente Produção de J.W. É escuro, fé é louco, cachorreira Com a perereca aqui na nossa frente